Tá, eu costumava gravar. É que sou bem direto. Mas pode sair? Chorando se for, tem um dia só me fez chorar. Chorando se for, tem um dia só me fez chorar. Chorando estará, não lembrar de amor que um dia não soube cuidar. Chorando estará, não lembrar de um amor que um dia não soube cuidar. A reclotação vai estar com ele aonde for. A reclotação vai estar pra sempre aonde for. E dança a sombra, guardarei no olhar, o amor vai esperar encontrar. A reclotação vai estar com ele. A reclotação vai estar com ele. A reclotação vai estar com ele. a reclotação vai estar com ele aonde for. A reclotação vai estar com ele aonde for. a reclotação vai estar com ele. 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 A CIDADE NO BRASIL